De Red Label DJ Tico Cê gosta mais De Red Label Oh, wise Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, wise Oh, wise Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, wise Oh, wise Aê DJ Tico Ice, ice, ice Na balada Cerveja gelada É rapaziada Todo mundo curtindo O som, a batida Desse pancadão Com MC Sabão Gatinha Cê gosta mais De Red Label Oh, wise Gatinha Cê gosta mais De Red Label Oh, wise Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, wise Oh, wise Oh, wise Gatinha De Red Label Oh, wise Gatinha Cê gosta mais De Red Label Oh, wise Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, wise Oh, wise Oh, wise Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, wise Oh, wise Oh, wise DJ Tico Ice, ice, ice Na balada Cerveja gelada É rapaziada Todo mundo curtindo Todo mundo curtindo O som, a batida Desse pancadão Com MC Sabão Gatinha Cê gosta mais De Red Label De Red Label Oh, wise Cerveja gelada É rapaziada Todo mundo curtindo O som, a batida Desse pancadão Com MC Sabão